Quem é servo do Senhor sabe o que é sofrer Cada dia um gigante para derrotar E fica mais difícil quando os amigos te abandonam E se colocam em posição contra você É difícil ser cristão e ter que sempre ouvir Que alguém falou, alguém mentiu, alguém te feriu Não dá pra entender por que tem gente assim Que ao invés de orar preferem ver o teu fim Mas com Jesus não tem conversa porque ele é santo Ele é o dono da justiça, ele vê teu pranto Se ele te chamou, pode crer, meu irmão, que ele vai agir Maldição, mal olhado, inveja, fofoca, calume E todo mal que lançarem contra ti Deus conhece você e vai te proteger Todos os inimigos vão cair Ninguém vai te deter, ninguém vai caluniar Segue em frente a mão de Jeová Que cuida de você Mesmo se te lançarem no poço, na fornalha, na cadeia Ou te venderem como escravo pra alguém Deus está contemplando e dizendo Eu estou com você A minha testa te sustém Vale a pena lutar, vale a pena morrer Por amor, Deus vai te coroar Tá lutando Tá chorando Tá sofrendo Quase perdendo Abandonado Escravizado Confia em Jesus Deus inveja a história E transforma o pobre escravo em governador Confia em Jesus Confia em Jesus Confia em Jesus Confia Confia em Jesus Confia Confia em Jesus Confia em Jesus Confia Confia Mas com Jesus não tem conversa porque eles são Ele é o dono da justiça, ele vê teu grano Se ele te chamou, pode crer, meu irmão, que ele vai agir Maldição, mal olhado, inveja, confota, calúnia E todo mal que lançar encontra-te Deus conhece você e vai te proteger Todos os inimigos vão cair Ninguém vai te deter, ninguém vai caluniar Segue em frente a mão de Jeová É que cuidar de você Mesmo se te lançar em um poço, na fornalha, na cadeia Te venderem como escravo pra alguém Deus está contemplando e dizendo Eu estou com você, a minha testa te sustém Vale a pena lutar, vale a pena morrer Por amor Deus vai te coroar Tá lutando, tá chorando, tá sofrendo, 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 tá sofrendo Pobre, escravo e governador Confia em Jesus Confia em Jesus Confia em Jesus Confia Confia em Jesus Confia em Jesus Confia em Jesus Confia Confia Confia